Sabe aquele dia que você não tá afim de olhar na cara de ninguém, não tá afim de falar com ninguém, não tá afim que ninguém te cumprimente? Porque tem gente assim... Ah, eu sou assim. Eu sou assim. Tem gente que eu não tô afim de olhar na cara de ninguém, não tô afim de falar com ninguém, não tô afim de ser cumprimentado, nada. Mas aí tem sempre um que vem e cumprimenta. Porque como você não tá afim de olhar pra ninguém, você não tá afim que ninguém te olhe. Eu tô sentado aqui nesse parque da cidade aqui, que eu tô meditando aqui, né, pra tentar trazer uma calma pra mim, que eu tô sem calma nenhuma. Então eu fico aqui nesse verde com a esperança de um dia ficar bem, entendeu? A dois... A três... E aí, garotão! Como é que você tá? Tudo bem, cara? Tá tudo bem? Não tá nada tudo bem, não. Vai ficar de perguntinha agora, meditando aqui quietinho, vai ficar de palhaçada. Tudo bem. Tudo amparado, cara. Tá tudo bem, tem que incluir tudo. Inclusive você, aquela pessoa que não tinha nem que ter aparecido aqui. Que grosseria é essa, cara? Não tem nada de grosseria não, seu ridículozinho, palhacinho. Olha só, você tem que botar essa raiva que você tá sentindo pra fora, entendeu? Eu botava pra passar, brincando com pouco. Você sabe que a pessoa quando tá irritada, ela não pode nem ser questionada, né? Que você libera, ela pode ser, de repente, tá levando aí até um tapa nessa sua cara, você sabe, né? Meu amigo, presta atenção. Se você quiser, eu posso te ajudar a fazer. O que é isso, cara? O que que aconteceu? O que que é isso? Virou agressivo? Você tá aqui comigo? Pô, o que... O F... Ai, peraí! Tem um tipo específico que é bom ter censura. Que é o quê? Que é namorada chata, pegajosa, enjoada, apaixonada. Lucas, tô te ligando pelo seguinte, que eu tive um sonho com você e queria dividir. Que foi assim, a gente tava numa ilha, eu e você, aí você super romântico começou a falar coisas pra mim, dizer que eu não era a mulher ideal pra casar, que eu era periquita. É, não sei, você falou umas coisas assim que não tinha nada a ver, mas tinha a ver, sabe como é que é isso? Aí você foi, teve uma hora que a gente começou a se beijar, rolar na areia da praia, né? Que a gente tava numa ilha, e aí a gente rolou nessa areia, e aí você começou a tacar tatuíes na minha cara, no meu corpo, começou a subir tatuíes, eu achei super fofo aquilo. Fez cosquinha, tudo que acontece entre a gente, assim, sabe? Entre quatro paredes. Aí teve uma hora que você tacou Maria muito forte na minha cara, eu também achei fofo, porque foi... Aí teve uma hora que você deu um tapa na minha cara, tô lembrando aqui agora, que na hora assim foi forte, mas no sonho não machucou, tava adorando, achei fofo aquilo. Aí a gente começou a beber champanhe, começou a chover champanhe, olha que fofo. E aí começou a chover champanhe, a gente começou a beber, eu fiquei bêbada, trêbada. Aí teve uma hora que você não aguentou, assim, eu vomitei, você me largou na ilha. Aí você pegou um barco e saiu super fofo, me largou lá sozinha. E eu acordei no dia seguinte, achei que você ia voltar, mas você não voltou, que eu achei muito toito. E aí o final, assim, o desfecho foi lindo, porque assim eu me taquei na água e virei uma pequena sereia. Aí tava te ligando que eu queria dividir isso com você. Pra... Lucas? Alô, Lucas? Ai, te ligou, ele é muito fofo, gente. Eu quando tô na boate ou tô em alguma festa e aparece alguém perto de mim com CC ou com bafo ou com alguma coisa, eu fico coçando pra falar pra pessoa, entendeu? Mas não pode falar por quê? Por causa da censura. Porque é deselegante você falar. Só que o programa de hoje é sem censura, então não tem nada disso, pode falar o que quiser. Antônio! Oi, Lúcia, você tá sozinha aí? Não vem nada, amor, eu tava comprando aqui uns travesseiros de pluma de ganso. Entendi, deixa eu te falar uma coisa? Fiquei até com vontade de rir, não fala pluma não, Lúcia. Por quê? De pluma, tudo de pluma. Mas é que pluma você tá com um pouco de bafo, entendeu? A pessoa com bafo quando fala pluma, pluma, a palavra pluma não favorece quem tá com bafo. Porque a palavra pluma ela bota o bafo pra fora. Não tô sentindo não. Entendi. Tô sentindo bafo não. Mas você não tá sentindo, sabe por quê? Porque a pessoa quando não tem muito bafo mesmo, ela começa a não sentir. É o natural do ser humano. Porque o ser humano acostuma com as coisas. Então você já tá num nível do bafo que eu já não tô sentindo aqui agora. Só porque esse vento tá passando essa corrente aqui, ó. É bafo, bafo? Aquele bafo, bafo? É bafo, bafo. Outra coisa, não fala bafo não, a palavra bafo. Porque a palavra bafo ela também não fala ética. Quando você fala bafo, ela fala assim ó, bafo. Vem o bafo na minha cara. Tenta falar hálito. 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 Você prende? Hálito. Entendi. Entendeu? Tá com muito bafo mesmo. Entendeu? Desculpa. Vou tentar falar com você outra hora. Tá. Depois eu te ligo porque no telefone não tem bafo, hálito. O bafo no telefone é hálito. Tenta usar hálito. Tá bom, amor. Você tá bem mesmo, hein? Obrigada. Você também. Sabe quando você vê uma entrevista que o entrevistador não pergunta o que você quer pro artista? Não é culpa do entrevistador às vezes, gente. É culpa do artista. Porque o artista tem uma assessoria que bloqueia a pessoa de perguntar o que a gente tá querendo saber. Gente, o programa de hoje tá maravilhoso. A gente tá aqui conversando com o nosso amigo, querido, ator, maravilhoso, Márcio Melli. Márcio, conta pra gente, assim, a gente vai direto ao ponto. A gente quer saber, assim, esse seu jeito galinha de ser que você pega todo mundo. Você já deu várias pistas, né? Muitas fotinhos na mídia bombando. Como é que é isso pra você com a sua esposa em casa? Não, é verdade. Desculpa. Eu não tô entendendo bem. Na sua casa com a sua esposa, Joana, que aliás, ó, beijo pra você, Joana. Como é que é vocês dois em casa, assim? Vocês fazem swing, ela aceita. Olha, a sua fonte tá meio enganada, assim. Nós somos um casal muito feliz. Eu não faço esse tipo de coisa. Tá, ele não quer comentar. Então vamos partir pra um próximo assunto, já que você ficou tímido desse. Que é assim, o próximo assunto é plástica, né? Que a gente sabe muito bem, todo mundo sabe que você já fez muitas plásticas. Você não tá no seu original de fábrica. Você era quase um Frankenstein. Hoje em dia você tá ótimo. Como é que é? É normal assim? Você acha assim? Vivemos numa ditadura da beleza? Como é que é isso? Olha, eu tive um problema de sinusite. Aí tive que fazer uma cirurgia e aproveitei pra corrigir o desvio de septo. Nada mais. Eu nunca fiz plástica. Tá, eu quero responder também. Bom, gente, antes de você assim... Só rapidinho pra eu explicar pra quem tá em casa que o público fica curioso. A gente conversou com a assessoria dele um pouquinho antes de começar a entrevista. E eles orientaram a gente a não fazer perguntas sobre... Justamente sobre plástica, né? Por conta de todas essas plásticas que você fez. Sobre também a traição. Também pediram pra ela não falar. A gente não aguentou. O público de casa quer saber. A gente vai partir pra uma última que a gente também foi proibido de falar. Mas eu vou aproveitar que a câmera tá aberta aqui. Eu queria perguntar pra você assim... Você é... É bissexual? Quando você transa com a Joana lá no seu apartamento. Vocês chamam mais mulheres, mais homens. Qual é a preferência de vocês assim? Bom, com essa atitude que ele teve a gente só pode esperar daí uma bissexualidade de frente maravilhosa. Antes de acabar o programa pro próximo bloco, eu queria dizer pra vocês não saírem daí que a gente vai entrevistar uma atriz que até hoje ela tá com dente ouro. O dente dela tá bem amarelo mesmo. A gente vai perguntar pra ela o que que tá acontecendo assim. Ela não tem dinheiro, a emissora não tá te dando o dinheiro que você merece pra clarear o dente. Ou você tem preguiça de escovar o dente, de passar pasta de dente, de passar tudo. A gente vai conversar com ela daqui a pouquinho no próximo bloco. Gente, ó, tô discutindo aqui, já tô puto dentro das calças tentando fazer o programa continuar. Mas não dá, entendeu? Porque televisão não é só eu que tô aqui não. Aqui nos bastidores tem o caso do jurídico, tem o caso não sei da onde, do marketing. Aí tem o Christian, sei lá quem, que liga pedindo pra continuar o programa. Eu tenho que dar o break agora. Eles se esmaram com o negócio de break. Eu, hein? Reclamando aqui que eu tô irritadinho. Qual o problema de eu estar irritado? O apresentador não pode ficar irritado agora. Só quem não se irrita são aquelas mulherzinhas de televenda. Que é tudo certinho, controladinho. Quero ver o dia que elas se putecerem também. O programa de hoje é o seguinte, a gente vai vender muita coisa que tá queima de estoque total. Tudo que não foi vendido, tudo que é ruim, o que foi bom foi vendido. O que foi ruim tá aqui na loja encalhada. Aí hoje a gente vai mostrar pra vocês. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui tá encalhado porque a gente nunca soube explicar o que é isso aqui, ó. Mas é uma coisa maravilhosa, tá? Mas não sei pra que que serve, tá? É de vidro, vagabundo, mas é ótimo, tá? Tá valendo o quê? 900 reais. Você compra 900 parcelas de 99 reais. Primeiro que ligar, ó, leva esse negocinho que tá aqui dentro aqui, ó. Tá? A gente não sabe pra que que serve, mas isso aqui é uma coisa maravilhosa, tá? Você bota na sala, no banheiro, onde você quiser. Outra coisa maravilhosa também, ó, é esse pote aqui, que é de plástico dos mais vagabundos, tá? O povo tá até proibindo, né, botar em coisa de placa. Agora tão dizendo que é bom botar em vidro, mas a gente vende aqui na loja, tá? A gente não liga não, ó. Vem pra cá que aqui você consegue comprar, tá? A gente vende, ó. Tem um, tem dois, tem três, ó. Se você souber contar, tem quatro. Quatro. Você liga. Isso aqui, ó, eu vou dizer pra vocês. Na fábrica, tá valendo sabe quanto? Posso falar, produção? A produção tá deixando falar, não, mas eu vou contar. Sabe por quê? Porque, ó, vocês, ó, são fiéis a mim. Todo dia de manhã aqui eu vou ser fiel a você também. Na fábrica tá valendo 90 centavos. Aí quando a gente bota o nomezinho da loja, entra uma etiqueta, já fica uma coisa diferente, vale 90 reais. Esse aqui tá 90 reais. O primeiro que ligar, ó, leva esse com esse com esse com esse, tá? Aí você bota arroz, feijão, enfim, o que você tiver aí pra botar aqui dentro. Cabe tudo, tá? Ó, vou deixar aqui, ó, pra você ficar olhando. Temos isso aqui, ó, de plástico, vagabundo, é uma merda que é bajajá. Mas então, aí o que eles fazem? Olha só, vou explicar pra vocês. Eles botam, ó, um design, aí fica mais caro, entendeu? Uma coisa que é vagabundo, que não serve pra nada, um preço mais caro. Aí agora tá valendo 400 reais, tá? Você liga aqui pra loja, 400 reais, 900 parcelas de 40 reais. Você compra esse aqui sem isso aqui dentro, tá? Isso aqui é outro preço, tá? É opcional. Tem esse aqui também, ó, esse vidrinho aqui maravilhoso, que é um negocinho de botar, chama design, ó, todo tortuoso. Bota aqui do lado do sofá, às vezes você chama aquele amigo espaçoso que senta a gargada com a cabeça pra trás e aí quebra. É um barato, tá? Deixa aqui do lado, que é bom que quebra, ó, que quebra. Esse aqui é o quê? Esse aqui é outro. Aí você faz o quê? Você vem aqui na loja comprar com a gente. Tem esse aqui também, ó, esse espelho, esse... Como é que é o nome disso aqui? A relógio. Olha, eu tô doida já trabalhando. Ó, tem esse relógio aqui que você também pode comprar pra você que tem problema de visão, pra você que não enxerga muito, tá sempre naquele reloginho tentando achar a hora, ó. Olha que maravilhoso. Tô mandando acabar com o programa aqui, eu não vou acabar nada. Eu vou continuar aqui, eu tô gostando, tô afim de fazer, tem um monte de coisa pra falar e ninguém vai me censurar. Ah, eu vou falar o que eu quiser e o programa não vai acabar. Acabou, vou ficar aqui. Pode soltar essa fumaça à vontade. Isso aqui é censura, hein? Isso aqui é pra querer não que acabe. Não vou sair. Vou ficar. Vou tentar foda. Vou ficar. Porra, nebulização não dá não, né? Abre aí, vambora. Chega. Tchau. Tchau. Tchau.